Olá pessoal, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo essa videoaula. Eu espero estar chegando aí a um número máximo de alunos. Diante de todas essas dificuldades que nós viemos passando no transcorrer dessa quarentena, a escola optou então por utilizar a estratégia das aulas remotas, das videoaulas, com o objetivo de nós não pararmos o nosso cronograma, o nosso conteúdo e que vocês também não tenham interrompido o processo de ensino e de aprendizagem que é tão importante e que provavelmente é o principal objetivo tanto dos pais quanto principalmente de vocês. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês a respeito de onde nós paramos das nossas aulas enquanto nós ainda estávamos no colégio. Nós tínhamos acabado de parar no módulo 4, fizemos as correções do módulo e tratamos então ali de feudalismo. Agora, após termos estudado as características gerais do que seria o regime feudal, nós vamos a partir de então falar a respeito da sociedade feudal na Europa do período, principalmente ali da transição da alta para baixa Idade Média. Vocês provavelmente devem se lembrar que o período que nós chamamos de história medieval ou de Idade Média é dividido em dois. Primeiro a Alta Idade Média, que vai da queda do Império Romano até mais ou menos o início do século XI e depois a Baixa Idade Média. E nós vimos que durante o período da alta Idade Média o feudalismo foi se consolidando enquanto sistema político, econômico e social. Nós já estudamos as principais características políticas e econômicas desse sistema, agora nós nos aprofundaremos na questão relacionada à sociedade, quais eram os integrantes, os membros dessa sociedade. Se vocês abrirem aí no módulo 5, na página 173, vocês perceberão que existem três imagens que basicamente você já pensou nisso, pergunta. Em sua opinião, quais imagens se referem ao feudalismo que você estudou até aqui? Por quê? Observem bem as três imagens. Sem muita necessidade de aprofundamento, só batendo o olho, nós já conseguimos perceber que as três imagens retratam um período que nós chamamos de feudalismo. Agora a grande questão é por quê? Primeiro, a imagem aqui, a primeira mostra, tem como um tema, a religiosidade. E nós vemos grandes muralhas, um castelo e vimos que esse sistema de construção nasceu dentro da estrutura do que nós chamamos de feudo. Ao mesmo tempo, aqui nós vemos a batalha de sujeitos com armaduras e que representam a nobreza. Estudamos qual foi, como ela surgiu dentro da Europa, derivada da divisão administrativa do Império Carolíngio. Aquelas primeiras relações com títulos que o imperador Carlos Magno criou, que depois aos poucos foram se tornando autônomas, se desvinculando da relação com o rei e não mais viviam sob a ordem dele, mas sim governavam de maneira autossuficiente o feudo. E embaixo nós vemos aquela prática que era voltada à maior parte da população dentro do feudalismo, que era a agricultura. Então, as três imagens retratam o feudalismo. Então, o que elas revelam sobre a sociedade feudal? E aí o que acontece? Eu separei para vocês aqui três textos, eu anotei aqui, três textos interessantes que são muito conhecidos do imaginário nosso, assim, no que diz respeito à literatura infantil. Olhem só, o primeiro trecho. Perto de uma grande floresta vivia um pobre lenhador com sua mulher e dois filhos. O menininho chamava-se João. E a menina chamava-se Maria. Nunca havia muito o que comer na casa deles. E durante o período de fome, o lenhador não conseguiu mais levar pão para casa. Então, esse é um trecho do Hans und Greter, em alemão, ou João e Maria, que é um conto muito famoso dos irmãos Grimm, que são autores de literatura infantil na Alemanha, nos países da Alemanha, mas que ao mesmo tempo foi traduzido em outros idiomas e chegou até nós, por meio de filmes, literatura, livros infantis e assim por diante. Olhem o próximo. Era uma vez uma pobre viúva que tinha apenas um filho, chamado João, e uma vaca chamada Branca Leitosa. A única coisa que garantiu seu sustento era o leite que a vaca dava toda manhã. Vejam só, a única coisa que garantiu seu sustento. Esse é um trecho de João Pé de Feijão, que é do Joseph Jacobs, que é um autor de literatura infantil inglesa. Já no texto 3, olhem só o trecho. Era uma vez um lenhador e uma lenhadora, que tinham sete filhos, todos meninos. O mais velho tinha só dez anos, e o mais novo, sete. É de espantar que o lenhador tivesse tido tantos filhos em tão poucos anos. Mas é que sua mulher não perdia tempo, e não fazia menos de dois de cada vez. Eram muito pobres, e seus sete filhos eram uma carga muito pesada. Veio um ano de miséria, e a fome foi tão grande, que esse pobre casal resolveu abandonar seus filhos. Aqui é um trecho do Pequeno Polegar, do Charles Perrault, que já é um autor francês. Mas vejam só, três espaços diferentes da Europa, e aí, o que há em comum nesses três trechos que eu li? Basicamente, alguém sabe identificar? Se você respondeu que o que há em comum entre esses três trechos seria a pobreza, você acertou. Então, uma das principais características dessa sociedade, a sociedade feudal, é a diferença, a desigualdade entre os membros de cada ordem. Aí nós vamos explicar o que é essa ordem. Então, a maior parte do povo, que só tinha força de trabalho para sobreviver, vivia na miséria, enquanto existiam poucos privilegiados que conseguiam se valer da propriedade dos feudos e cobrar tributos, e, assim, permanecerem em uma posição extremamente distinta, quando comparado aos demais. E, se nós notarmos, todos os contos medievais foram, inclusive, mais tarde, adaptados aos diferentes tipos de meios de reprodução técnica, como cinema. É o caso, por exemplo, da Cinderela. É um conto medieval. Qual é a promessa? A saída da camponesa, da mulher pobre e humilde, para uma condição melhor, com um casamento desigual com o nobre. A mesma coisa acontece se nós vermos o País da Cocanha, que foi aquele outro conto que nós lemos no módulo 4. Qual era a grande promessa? A promessa de um banquete farto. Esses contos, eles eram todos narrados quando acabava o dia de labuta dos camponeses nos diferentes feudos e a família se reunia. Diante da miséria que existia, a falta de recursos mínimos para garantir a sobrevivência e um apetite que era moderado, inclusive, por meio de recursos extremamente simplórios, o pão e alguns leguminosos era a base da alimentação dos camponeses, havia essa promessa no imaginário que esses contos criavam de fartura da existência de um grande banquete. Então, pessoal, é muito comum nós percebermos isso nesses contos e isso revela algo importantíssimo que tem a ver com a terceira questão da página 173. Que questão seria essa? Em sua opinião, quais imagens se referem ao feudalismo nós já vimos? Segundo, o que eles revelam sobre a sociedade feudal? Desigualdade. Terceira, atualmente a sociedade brasileira é dividida em classes sociais. Você sabe a diferença entre classe social e ordem ou estamento? Então vamos lá. A classe social é quando uma sociedade é organizada com base na concepção de mérito e de salário, ou seja, o sujeito ocupa um espaço e uma função na sociedade pelos méritos que ele tem devido ao esforço e a sua capacidade própria. Na sociedade de classe há uma possibilidade maior do que nós chamamos de mobilidade social. Então, o sujeito que nasce na classe baixa, ele pode ascender à classe média, dependendo do uso que ele faz das oportunidades. Na sociedade de ordens ou sociedade estamental, é impossível essa mobilidade. Por quê? Nós veremos que a sociedade feudal é marcada pela existência de três ordens. Quais eram essas ordens? Primeira ordem, o clero, segunda ordem, a nobreza, terceira ordem, os camponeses. Então, vejam só, dentro de cada uma dessas três ordens, o status, aí que vem a palavra extrato, do latim, status, vem extrato. O sujeito que nascia em um extrato, em um estamento, em uma ordem, ele permaneceria nela, perdão pessoal, permaneceria nela até o resto de sua vida, sem poder conseguir uma mobilidade social. Deu para perceber isso? Então, o sujeito que nascesse camponês, ele viveria como camponês e ele morreria nessa condição. O sujeito que nascesse nobre, ele viveria nessa condição e ele morreria nela. Não era permitido o casamento entre os diferentes tipos de ordens. E o clero? O clero nós veremos agora como ele era dividido e quem ocupava cada uma dessas funções, tudo bem? Por esse motivo, eu quero que vocês abram na página 174. Aí, essa minha explicação, ela está bem no início da 174. Aí eu vou pedir para vocês grifarem esse quadrinho aqui que está ao lado, que explica e define o que a sociedade está mental. Olhem só a definição da apostila. Sociedade na qual a posição de nascimento se mantém ao longo da vida, com pouquíssimas chances de mudança social. Ou seja, quem nascia em família nobre mantinha essa condição e a repassava aos seus descendentes. Quem nascia em família camponesa ou sem terras estava preso a essa condição, assim como seus descendentes. Então, na sociedade estamental, o que define o seu papel é o nascimento. Meramente é o que vai, então, estabelecer o status no qual você se enquadrará. Então, nesse sentido, eu também quero que vocês grifem aqui esse primeiro parágrafo da 174. Há um dito que é extraído de um trecho de um importante pensador medieval da igreja, chamado São Tomás de Aquino, que na sociedade feudal havia a seguinte divisão. Enquanto uns oram, outros combatem e a maioria, enfim, trabalha. Então, quem eram os que oravam? Os que oravam eram os membros do clero. O clero foi uma instituição desenvolvida desde o final da Idade Antigua até o que nós chamamos de Idade Medieval, início da Idade Medieval, por meio do surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda no período do Império, ou seja, no período da história antiga, havia uma concepção de que era necessário organizar em uma instituição a religião oficial. Daí nasceu, então, a Igreja. E dentro da Igreja se estabeleceram cargos que passaram a ser ocupados por membros a ela vinculados. Nesse sentido, divide-se a Igreja em dois tipos de função. Aquelas que dizem respeito ao que nós chamamos de alto clero e aquelas que dizem respeito ao baixo clero. Quem são os membros do alto clero? Os membros do alto clero são o Papa, acima de todos, os cardeais, que estão só abaixo do Papa, e os bispos, que são aqueles responsáveis por um conjunto de igrejas católicas em uma região e que tomam conta e fiscalizam a atividade dos diferentes padres. Os padres já são membros do baixo clero, assim como os parocos, que são os padres responsáveis por mais de uma igreja, ou sejam as paróquias, e também o vigário, que é o responsável por substituir o padre em um determinado tipo de igreja, no caso de ausência do mesmo. Então, vigário, padre, olhem só, vigário, padre, pároco, e ainda mesmo os sujeitos que eram ordenados padre no início, padre iniciante, eram membros do baixo clero. Alto clero, bispo, arcebispo, cardeais e o Papa. O sujeito que era camponês, na Idade Média, a única possibilidade dele de mudar de condição era ser membro do clero. Entretanto, ele não poderia ocupar uma posição que nós chamamos de posição do alto clero. Ele era, no máximo, escolhido para exercer, estudava para exercer a função de padre. Entretanto, a maior parte dos membros do clero eram derivados da nobreza, inclusive os membros do alto clero, todos eles eram nobres. Não existia um cardeal que não fosse membro de uma família que viesse com vínculo à propriedade de terras, a feudos. Tudo bem? Pessoal, nesse sentido, os padres eram aqueles que professavam a religião e que eram responsáveis pelas liturgias, pelas missas, confissões e assim sistematicamente. O idioma oficial da igreja permaneceu como latim por conta da origem da instituição vinda do Império Romano. E durante toda a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea será assim. Só no final do século XIX, início do século XX, que a igreja passará por algumas reformas. Entretanto, é, hoje, a instituição mais antiga da humanidade, a igreja católica, que foi aquela primeira responsável por institucionalizar, por criar organismos, criar prédios, funções, cargos, vinculadas ao cristianismo. E nasceu lá durante o Império Romano. Eles tinham, durante a Idade Média, uma série de privilégios. A igreja era proprietária de um terço das terras na Europa. Por isso, nós falamos que, durante o período feudal, a instituição mais poderosa era a igreja católica. Lembra naquela aula que eu expliquei que uma das principais características do feudalismo é a descentralização política? Ou seja, não existia um rei que centralizava o poder nas mãos dele e exercia sobre todo um território. Mas cada feudo exercia o seu poder, cada senhor feudal, cada nobre, em sua respectiva região. A igreja era a única exceção a essa regra. Por quê? Havia uma estrutura hierarquizada e bem organizada durante o período medieval. Inclusive, o Papa estava acima de toda essa estrutura. Tudo bem? Então, essas foram as explicações e considerações sobre o clero. O primeiro estamento da sociedade feudal. Eu peço a vocês que grifem aqui esse último parágrafo da 174, de os membros do alto clero até a igreja. Pessoal, então vamos lá. Agora, continuando, falaremos do segundo estamento. Que segundo estamento é esse? Esse estamento é a nobreza. Se nós já falamos do clero, passaremos a falar da nobreza. A nobreza, diferentemente da igreja, ela era ocupada por questões relacionadas ao nascimento. Ou seja, os membros desse estamento, eles eram derivados das famílias que pertenciam e eram proprietárias dos feudos. Acontece que, com um número grande da prole, ou seja, dos herdeiros de um feudo, nascia uma concepção que era apenas o filho homem primogênito herdava as terras e os bens, e os demais tinham que viver na dependência dele. Então, muitos desses nobres acabavam ocupando duas funções básicas. Ou eles acabavam se tornando membros do clero, ou do alto clero, ou eles praticamente eram relacionados a uma vida de dependência dos seus irmãos apenas exercendo funções militares. Por quê? A nobreza, durante a Idade Média, possuía o que nós chamamos de monopólio das armas. Eram apenas eles que tinham o direito, dentro dos seus respectivos territórios, de se valerem de espadas, escudos, organizarem exércitos e assim sucessivamente. As relações entre os diferentes nobres eram muito importantes. Por quê? A eles, o sujeito que tinha um grande território, ele podia subdividir e dar parte desse território formando um novo feudo. E essa relação era uma relação de reciprocidade, de lealdade, que tinha origem lá no comitato germânico que nós já estudamos. Então, essa relação de lealdade era chamada na Idade Média de suzerania, que era o sujeito que doava a terra, e vassalagem. O vassala era o que recebia, e ele passava, então, a dever esse favor da transferência da propriedade àquele sujeito que era originalmente dono do pedaço do feudo. Então, essa explicação está aqui no segundo parágrafo da página 175. E eu também peço para vocês grifarem o terceiro parágrafo que vai de também a combatiam. Essa concessão do feudo, ela se dava por meio de uma liturgia, de um ritual chamado investidura. E aqui há uma imagem que demonstra como ele era desenvolvido durante a Idade Média. O sujeito, geralmente muito comum em filmes sobre a Idade Média, ele passava essa propriedade por meio de uma espada, que era basicamente conduzida no sentido do sinal da cruz, para demonstrar a lealdade, a legitimidade daquela transferência. Inclusive, o clero era responsável por dar validade também a essas concepções de propriedade territorial. Tudo bem, pessoal? E aí, sobre a transferência ao primogênito, eu peço que vocês grifem também o último parágrafo. De os feudos até suzerani e vassalagem. Então, essa foi a primeira explicação. Espero que vocês tenham entendido. Anotem as respectivas dúvidas, porque na nossa aula online eu estarei disponível para sanar qualquer tipo de questão. Na segunda parte, nós trataremos a respeito dos camponeses e das práticas culturais durante a Idade Média. Se alguém tiver alguma dúvida, não esqueça, anote ao lado, na nossa aula online de quarta, estarei lá para saná-las. Tchau, tchau. Uma boa tarde ou bom dia a vocês.